Música Volta com a sua revista eletrônica, um grande abraço para você que todos os dias nos dá o prazer da sua companhia nesse horário de almoço, início de tarde, a partir do meio dia, muito obrigado pela tua companhia e você pode interagir com a nossa produção através de SMS, WhatsApp, através do nosso número de telefone 92, Código de Manaus, 8111-4512 e nesse bloco nós vamos conversar sobre um assunto muito importante aos fiéis da Igreja Católica que são das aparições da Virgem Maria e para falar a respeito deste assunto aqui ao meu lado está o monge da Ordem Graça, Misericórdia e porta-voz da Associação Maria, o Frei Benedetto Frei, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Amazônia agora Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da AmazonSat é uma gratidão imensa poder estar aqui com vocês transmitindo essas informações para todos os telespectadores Com certeza Frei, e desde sempre em nossos tempos de grande necessidade planetária a Virgem vem se manifestando por intermédio de monges que são videntes em todo o mundo eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas aparições qual foi a primeira aparição aqui no Brasil e também quando foi a primeira aparição em público? Ah sim, bom, neste novo ciclo de aparições da Virgem Maria aqui no Brasil e na América Latina ela tem se manifestado a três videntes videntes da Ordem Graça, Misericórdia a Ordem que represento e ela iniciou um ciclo de aparições públicas precisamente em agosto de 2011 em Uruguai, no Centro Mariano de Aurora como ela denominou e fundou e aqui no Brasil em setembro de 2011 nós tivemos a primeira aparição pública e a partir dali ela iniciou uma série de aparições através do que ela está chamando de peregrinação pelo Brasil E nesse novo ciclo ela se apresenta como uma nova face qual é essa nova face? Sim, para este novo ciclo de aparições ela tem se apresentado como Maria Mãe da Divina Concepção da Trindade Ela diz que essa é a face na qual ela tem uma tarefa especial com o Brasil e a América Latina algo que deve se tornar público e manifesto a todos porque ela diz que é muito importante que todos tenham acesso a sua mensagem atual essa mensagem traz impulsos traz importantes impulsos para o desenvolvimento da humanidade como um todo E Freia, essas aparições elas geralmente são em momentos em que nós aqui passamos por um momento de grandes tribulações de grandes momentos difíceis e essas mensagens que ela traz é justamente nesse sentido de amor, de paz Sim, a cada época esses ciclos de aparições têm uma tarefa principal específica a cada região do planeta em que ela se apresenta ela trata especificamente de certos assuntos ali que estão ocorrendo e também faz um trabalho mais amplo e geral para toda a humanidade Nesse ciclo de aparições ela tem indicado que essa nova face dela traz o preparo para o retorno do seu filho como ela diz, ela diz que essa face que já foi pronunciada através das profecias de João no Apocalipse a mulher vestida de sol com a lua a seus pés ela vinha para preparar a consciência humana para o retorno de Jesus o retorno do Cristo e assim ela realiza um trabalho não só com essa região mas também com todas as nações, com todo o planeta, todos os reinos não só o reino humano, mas também existe um trabalho de resgate de toda a natureza e tudo o que é necessário para reequilibrar uma certa situação que nós não estamos sabendo muito bem lidar nessa trajetória humana Frei, aqui em Manaus a aparição está prevista para o dia 16 de fevereiro, não é isso? Perfeito E qual é a programação que vai estar sendo preparada para esse grande momento? Sim, 16 de fevereiro no Parque do Manu Aliás, Parque do Mindu Desculpe No Parque do Mindu Vai ser um domingo Está previsto isso, o domingo O horário ainda a confirmar É um encontro muito simples Os monges da Ordem Graça e Misericórdia conduzem um trabalho de oração Com orações que todos conhecemos Tem muitos cânticos, muita alegria Porque Maria quer nos ver alegres Louvando aos anjos, louvando ao Pai, louvando ao Criador É um encontro ecumênico, gratuito É aberto a todos Isso é importante que todos saibam E isso dá uma possibilidade de as pessoas receberem muitas bênçãos, graças É importante também deixar claro que nesse ciclo de aparições através da Ordem Graça e Misericórdia Não há instâncias de fenômenos físicos Essa tarefa que realizamos com ela Ela tem indicado que diz respeito a trabalhos de cura interior É importante que as pessoas tenham isso claro Que não vá despertos pela curiosidade ou algo desse tipo Que realmente vá imbuído de fazer uma oferta à Nossa Senhora De auxiliá-la em sua tarefa junto à humanidade Então, através da oração, através de cânticos A gente cria uma certa situação interna Nas pessoas e também externa Que dá a condição para ela fazer a tarefa dela E a uma certa altura o vidente percebe Se não ela se aproxima, ele também se aproxima do altar E ali começa o contato dele específico E ele retransmite as mensagens que ela transmite a ele Frase a frase Ok, Frei, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Amazônia Agora eu tenho certeza que a sua mensagem alcançou muitos lares através da tela do Amazon Sites Nós é que agradecemos Nossa, foi uma oportunidade muito importante Esperamos que os corações se abram E que possamos compartilhar esse momento com o maior número de pessoas aqui de Manaus Com certeza, com certeza sim E você pode manter mais informações a respeito deste grande momento Que vai acontecer aqui na cidade de Manaus No dia 16 de fevereiro No portal amazônia.com Lá você confere também a matéria completa Bom, nós vamos para um rápido intervalo A nossa revista eletrônica volta já já